Fala galera, beleza? Hoje eu vim fazer aqui pra vocês um unboxing de um violão que eu comprei, um Takamine, o GD15E, tá? Vou tá mostrando pra vocês aqui, acabou de chegar aqui, ó, vou tá abrindo, tá? Ele tá aqui, veio no plástico, né? Eu vou tá fazendo um unboxing pra vocês e também testes, né? Vou tá testando ele, o som deles aí pra vocês verem, né? E tudo que tem de timbre nesse violão. Vocês podem ver aqui, pessoal, que ele veio muito bem protegido, tá? Com um plástico bolha. Eles mandaram também isso aqui, é uma chave, tá? Que ainda vou ver pra que que é. E tem um pino aqui também. E é isso. Tirando aqui, pessoal, do plástico, já consegui tirar o plástico bolha. Mostrar pra vocês aqui. Vou tirar mais esse, esse outro papel aqui. Bom, e tá aqui o violão, pessoal. Tá um violão sem cutaway, né? Um Takamine GD15E, né? Nath, vocês podem tá vendo ali, tá? G-Series. Veio esse aqui também, que é um flyerzinho aqui da Takamine, né? Eu comprei na Ponto Musical, no Mercado Livre. E eu vou tá afinando e testando pra vocês aí. Pessoal, esse violão aqui, o Takamine GD15E, ele conta também com um captador aqui TP4T, tá? Da Takamine. Eu vou tá fazendo o teste aí pra vocês, como eu disse, do som dele plugado, em linha. Vou tá fazendo com o microfone também. E os dois juntos, né? Pra vocês verem aí o som, o timbre que esse violão tem, né? Lembrando que ele vem com acordamento de fábrica aqui, da Dario. Eu não sei qual tensão que é essas cordas, mas ele parece ser 012 ou 011. Acho que é 011. E eu vou tá mostrando pra vocês aí, o timbre que tem esse violão aqui, da Takamine, beleza? Bom pessoal, então eu vou tá mostrando aqui pra vocês o som desse violão, tá? Eu estou usando aqui um cabo, em linha. E tô usando um microfone também, um Pile Mic aqui, tá? Um microfone simples, numa interface Foxrite simples também, tá pessoal? Então eu vou tá mostrando aqui o som dele apenas em linha, apenas com o microfone. E depois com os dois juntos, tá? Eu vou tá colocando esse microfone aqui, mais perto aqui da boca, porque ele é um microfone dinâmico. Então ele não tem tanta sensibilidade quanto se fosse um microfone condensador. Então eu vou deixar ele aqui mais perto do violão mesmo, pra captar o som aqui mais da boca, tá? Eu vou tá usando palheta aqui também. Então vamos lá. Eu vou tá usando palheta aqui também. Bom, usei aqui só em linha, tá pessoal? Agora eu vou tá usando com a palheta aqui novamente. Usando apenas o microfone aqui. E vou mostrar pra vocês aí. Então vamos lá. E aí E aí Eu vou tá usando palheta aqui também. Bom pessoal, agora eu vou tá utilizando aqui, vou tocar de novo, utilizando a linha e o microfone e vou tocar com a mão, tá? Sem a palheta agora dessa vez. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Bom, é isso pessoal. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês aí. Se você tem alguma dúvida a respeito desse violão aqui, esse aqui é o Takamine GD15E Nat, tá? Vou tá deixando o link da descrição onde eu comprei, comprei no Mercado Livre. Vou tá deixando o link dele. Tá? Ele veio já com cordas da Dario, de fábrica, tá pessoal? Então é isso aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal E valeu, até o próximo vídeo